Porque Demo Hunter é bom pra quando você tá jogando normalmente, sabe? Tipo, pool de 4 bichos, pool de 5 bichos, pool de 3 bichos, pool de 4 bichos. Quando você tá fazendo pools gigantescos, não é tão bom o... Tá, então lembrando que é Fortified, Quaking... É, desculpa, o... Qual o nome daquele negócio? Ah, ele vai dar... ele vai puxar os dois... Ah, o Grievous e o Vulcante, isso, o Grievous. Grievous, a palavra que eu queria é Grievous, isso. Tá, tem que tomar cuidado... Aqui você tem que... tá vendo aquele tiro que o Rogue tomou? Tem que tomar cuidado com o tiro que o Rogue tomou. É... O Poison, quando você toma o Poison, aquele que o Yoda... O Yoda tá com o negócio, você não pode andar, tá? Ou você toma a Dispel, tanto faz, mas você não pode andar. É... Pra Caster, o bichinho que... O pequenininho que corre e cancela é chato também, mas nada demais. Até aí, os dois grupos tão fazendo quase a mesma coisa. Só que o Monk da esquerda procou mais o trade do que o Monk da direita. Tá? Fora isso. Agora o Boss não vai ser problema, porque o Boss... Eles deram o BL, tá vendo? Só que o grupo da direita vai dar BL no Boss. Ah... Será que compensa? É, o grupo da direita tá mandando melhor, porque eles mandaram... Eles mataram... Basicamente o mesmo Trash, sem BL, na mesma velocidade. Porque lembrando que Haste pra Monk e ao E não serve pra quase nada. Tá? Mas vamos ver... Eles ainda... Tá bugado na direita, porque eles não deram o BL ainda? Tem alguma coisa de errado no frame da direita? Não tá? Vem, last body streamer você traz, eu acho triste o Restoration. Por quê? Isso aí ganha quem acaba mais rápido. Perfeito, é isso mesmo. Então, o grupo da direita, ou eles não deram o BL... Ou o frame tá errado. Mas eu acho que eles não deram o BL, porque o tanque tá em primeiro o Depeche? Tem alguma coisa errada com o grupo da direita? Ou eu acho, não sei. Estranho eles não deram o BL. Naquele bicho ou nos Boss. Bem, aí a gente vai ter dois problemas nesse Boss. Vamos lá, essas setas, tá? Você tem que se movimentar, você tem as setinhas no chão. Você tem que sair de onde a seta estava. Agora, o escudo vai trocar pro outro bicho, tá? Agora, você tem que sempre bater no bicho que não tá com o escudo. Quando você bate no melee, o caster, ele fica aumentando a energia. Aí você viu que o roubo foi lá cancelar. Aquele cara, ele vai soltar. Ele solta o raio, que você só toma. Ele solta o conduction. Ele solta o... Aquela área que você tem que sair de perto, tá? Que o cara cancelou. E você vai ter o... Isso aí, que é o grande dano em ao E. Quando ele chega em centro de energia. Toda vez que o cara chega em centro de energia, eles invertem pro outro. E aí vai fazendo isso. Agora que tá nele, ele não sobe mais energia. Você só tem que correr disso. E basicamente interromper o bicho. Não tem... Essa dungeon do tirânico é um problema. No Fortified, os Boss não são tanto problema. Tem Dwarf e Rogue. É porque Dwarf tem uma passiva que o... O Dwarf tem uma passiva que o crítico dele dá mais dano. E como o Rogue dá muito crítico, porque eles estão com equipamento de crítico também. Acaba dando o... O DPS normal dele dá mais dano. Entendeu? Só que eu realmente tô estranhando aquele BL na direita, gente. Porque o time da direita não deu BL ainda. Se eles forem dar BL... Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo que vai ter um cara que fica andando? Você quer dar shroud nisso aí? Tá vendo que eles deram dois shrouds já? Isso que você tem que esquipar. Porque ali tem um bichinho que é um tamer. Que é um cara muito chatinho. E você tem que cancelar. Nesse pool... Tá vendo essas... Essas coisas aqui, ó? Esses strikers. Tá vendo esses strikers? Essas cobras aqui, ó? Bem no cantinho na esquerda. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar no outro lado. Tem umas cobinhas que chamam alguma coisa... Striker. Elas você tem que... Você tem que stunar. Por que você tem que stunar? Porque ela faz a fumaça que faz com que você não consiga bater... Em ninguém. Então, você puxa o bicho... Você estuna a cobra quando ela vai soltar a fumaça... E você mata tudo. Se você não stunar a cobra na fumaça... Ela faz a fumaça... Você tem que mandar o trash lá pra longe... Pra você sair da fumaça. Então... O pessoal esquenta... O pessoal acha que é o marksman. Não é o arqueiro que faz. É a cobra. E é o striker que faz. Tá? Ó, na direita. Muda pra... Aqui, ó. Aquela cobrinha. A cobrinha preta. Tá vendo? Na direita é um pouco difícil de ver. Mas é a cobra que é preta. Tá vendo? Ó, ele já fez a fumacinha. E foi. Pronto. Agora é só matar. Agora na esquerda, o que a gente vai ter aqui? Um grande pull. E cara, eu acho que o frame da direita tá errado. Eu acho que o... Tá errado. Eu acho que eles deram o BL sim, tá? Eu acho que só tá errado o frame. Qual a certeza? Mas tá me incomodando um pouco. Vamos ser assim. Tá me incomodando um pouco. Vamos ver. Vamos ver a diferença do equipamento do Monk. Porque eu tô achando que o Monk da direita tá só com um bagulho. Ele tem... Zero. Um. Dois. Ele tem dois traits da rodada. Ele tá rodando o usável e o dado. Ele tem... Zero. Um. Dois também. Tá igual. Então, só... É questão de proc mesmo. O Monk da direita tá procurando a zerite bem mais que o da esquerda. É só isso. Eles estão sempre... Então, é isso que eu tô estranhando. Por que que eles não deram o BL até agora? Só se eles... Só se eles forem achar que eles vão fazer tão rápido que eles vão só, tipo, dar dois BLs no dungeon. Mas... Agora deram o BL. Beleza. Então, é isso que eles queriam fazer. Maravilha. Então, agora eles deram o BL. É isso que eles queriam fazer. Estavam buscando esse pool agora. Ok. Então, eles querem dar o BL aí. Não vai ter no segundo... No terceiro boss, eu acho. Aí, já virou o Brocoleta. O Brocoleta curou todo mundo. Agora arregaçaram. E aí, eles têm que cancelar o Shield, porque ninguém dispela. Ninguém tem dispel aí. Então, eles têm que cancelar o Shield, senão eles vão morrer. E o Rio dos bichinhos. Vai passar uma poção ali. Passou uma poção. Um pouco... Um pouco... Né? Violento esse pool aí. Vamos ser sinceros que esse pool foi um pouco violento. E o grupo da esquerda vai fazer quase a mesma coisa. Não tão grande o pool, mas foi grande. Só que sem BL. Aí, vai ser junto com o Heaping. Ainda tem um Rider ali. Não, foi 30, mas fez. É o Brocolin. A árvore é o Brocolin. Tá. Até agora... Então, agora eles deram o BL. Então, o time da esquerda vai dar BL no terceiro boss. Não, não vai ser no terceiro boss. Eles vão dar BL em algum bicho ali. Porque não vai votar no terceiro boss. Eles só tem 3 minutos. E o grupo da direita só vai dar BL no último boss agora, acho. Acho que eles só vão dar BL ali no último boss. Só. Então, o grupo da esquerda optou por dar BL no primeiro trash. E só vai dar no último boss. Porque eles não vão... Então, beleza. Então, até aí... Isso se voltar o BL do time da direita. Eu acho que vai voltar, né? Tô achando um pouco... Tô achando um pouco do Vidor desse BL aqui. Mas tudo bem. Tá. Esse boss... Basicamente, o pessoal foi lá na frente. Puxou o elemental lá da frente. Você pode fazer o... Esse boss vai ter o seguinte. Você tem que... Na hora que ele soltar o bafo de Poison. Você tem que sair da frente do bafo de Poison. Que vai ficar na frente. Tipo, num cone na frente. Ela solta... O negócio que você tem que olhar pra trás. Esse aí, a branco. Aí você tem que olhar pra trás. E voltar botando o boss. E... Ele vai prender uma pessoa nas cobrinhas. Você vai ver que vai ser uma pessoa que vai ficar presa nas cobrinhas. E a pessoa que fica presa... Qualquer tipo de CC. Pode até ser polimor... Ah, isso aí, ó. Tá vendo? Você pode usar o trinket racial do humano. Você pode usar stun. Você pode usar polimor. Você pode usar fear. Qualquer CC que funcione em humanoide. Você pode... É... Você pode usar pra tirar o bagulho. As competições vão até que horas? Eu não sei. Protejão não tá quebrado. Segurar um pull daquele e ainda bater a 30k super balanceada. É... Como é que eu sou polimor do serpente? É, então... E aí, gente... E ela vai... Ela vai fazer... Tem três fases. A primeira, ela só solta o cuspe. Aí, segunda fase, ela tem o cuspe e o blind, que você tem que virar pra trás. E toda vez que ela desce, ela invoca um set de cobras. Só que o set de cobras da primeira e da segunda fase são as cobrinhas suaves. O set da terceira fase são as cobras que fazem a fumaça que a gente falou lá atrás. Então, as terceiras cobras são as únicas que você necessariamente tem que matar. Tá? Óbvio que você mata todos porque você não tem nada pra fazer. E aí, você só tem que desviar enquanto a cobra roda embaixo da sala. Você vê que na direita, ó... Ah, vai morrer também. Achei que a... Então, o time da direita meio que chegou, assim. O tempo tá meio que igual. Ninguém morreu. Agora eles vão passar de novo invisível dos... Porque aqueles elementais são desnecessários pra matar. Demora bastante. Não tem como puxar mais bicho. Então, você não faz. Não tem necessidade nenhuma. Aqui eles vão puxar... Espero que bastante. Dá pra quebrar o primeiro boss do santuário. E da árvore da mansão capela com essas mecânicas que você falou pra esse aí. Oi? Como assim? Quebrar? Não entendi, animatório. Não entendi. Primeiro boss santuário da árvore. Não entendi o que você falou. O santuário é o elemental. Cada time tem a posição... Quantas são os inimigos? Quantas quiserem. Ou não tem jeito. É só não. Usável, você pode usar quantas vocês quiserem. Você pode ter 200 poções de visibilidade. Não importa. Só que se você usar a poção de visibilidade... Aí só pra pode ficar fudendo. Eu não dei o LOL. Ah, só foi de LOL. Lolo não vou. Tô regaçando o Overwatch. Não é mentira. Ah, você tá com a nega nova? Você tá gostando dela? Ela eu nunca joguei. Tá? Esses bichos aí. A gente vai ter o elemental maior que você tem que interromper pra ele não ficar bufado. Porque senão ele explode e depois dá dano em todo mundo. E esses pequenininhos assim, que são... Eles ficam se teletransportando uma pessoa e dá dano em AOE. Tá? Então, é... Número um, evitar ficar tudo estacado. Pra você não tomar dano tudo junto. E só bater nos bichos. Porque eles não fazem basicamente quase nada. O aprisionado da cobra que você... Ah, não. O primeiro boss de shrine, do santuário, você não pode tomar polimorfe. Ele não toma polimorfe. É só stun. Esse é polimorfe também. No primeiro boss lá, é stun. Ok? E... E o negócio de tirar roots. Polimorfe só funciona nesse aí. Nesse boss da cobra. Ok? A racial do humano, você pode sair de quase... Se tá escrito stun, você sai. Então, eu vou dar um exemplo. Em Waycrast Manor, como a gente viu, no segundo boss, tomou o espinho, usa a racial do humano. O da mansão capelo, você funciona a racial do humano. Sim. Mas a racial do humano não é polimorfe. Ok? É racial. Esse boss, vão aparecer pilares. Tá vendo aqui? Ó, o pilar aqui, ó. Na direita que tá saindo raio. Você tem que ficar com a... Você tem que ficar... Você não pode deixar o raio do pilar chegar no boss. Ok? Normalmente, você pode aguentar um pilar inteiro. E depois, você pode aguentar o próximo com o cooldown defensivo. Pessoas tipo Rogue, Mage e Paladino. Eles têm Divine Shield e Cloak pra tirar os stacks. Então, você pode aguentar, tipo, 300 stacks tranquilo. Tipo, quantos você quiser. Você só não pode deixar o raio chegar no boss. Se o raio chegar no boss, a energia do boss aumenta. Se ela chegar no máximo, ele explode. Não é agradável. Ok? Então, você só tem que ficar... Lembrar de você ficar dando soak nesses pilares e bater no boss. Geralmente, a galera skip no começo da dungeon, no final, na ponte, antes do último boss. Sim. Claramente, o Light segurou os cooldowns pra esse boss. Mas não tem por que ele não segurar o cooldown no boss. Porque os roves, às vezes, destroem. Os dois Monks fazem isso. Porque não tem por... E outra, não é pra você segurar. O Monk e o Burst dele, você tem duas cargas. O Storm Urchin Fire. E o Touch of Death não serve pra nada em OEM. Então, não tem por que você guardar... Não é por que você guarda. É que você dá dano em single mesmo. Olha o dano dos dois Monks. Olha a diferença dos dois Monks. E detalhe. O time da direita, agora, que deu BL depois, passou. Agora, o time da Method já deu BL. Tá? De novo. Então, eles já soltaram dois BLs e estão atrás. Eles estão com a mesma porcentagem, com dois BLs e eles estão atrás. Ok? Só... Agora, o Lazel, ele morreu ali. Sofreu um acidente de trabalho. Ele tomou o Light... Não, ele foi da... Não foi isso que ele falou. Foi da ponte e o Ad saiu. O choque do raio. Tá vendo o choque? Esse choque. O Monk chegou primeiro. O Tanque não tava ali. Interrompeu o segundo choque e matou ele. Mas é que esse Thresh aí que você faz sozinho, ele é mais difícil do que você parece. Então, mata ele primeiro. E agora, o jeito que eles fazem essas Orbs, tem vários jeitos. Você pode subir em cima do Druida. Você pode, simplesmente, pegar com o Rogue e pular lá pra frente e entregar. Você pode... Vamos ver como eles vão fazer a Orbs. Porque tem vários jeitos de você fazer. Tá? Então, agora, você tem que colocar o olho. Você tem que colocar aquele olho da direita na cara da cobra. E você tem que colocar o olho da esquerda na cara da cobra. Pra cada olho, você ganha uma porcentagem. E lembrando que os caras que estão invisíveis, os Guardians, eles estão fazendo padrão mesmo. Eles estão jogando pra frente e saindo correndo. Ok. O Rogue... Aí, tá vendo que o Rogue fica jogando com entrega. E o outro Rogue vai fazer do outro lado, suave, sem problema. Agora, eles vão pra frente. Provavelmente, eles vão dar Shadow Meld. Vamos ver se eles vão dar Shadow Meld aqui. Ou eles não vão dar Shadow Meld. Deram Shadow Meld. Resetou todos os bichos daquela sala. E detalhe, os bichos daquela sala é um saco, tá? Porque eles são horríveis pra resetar. E aí, o time da esquerda, não só o Tank, morreu. Como eles não tem Shadow Meld, eles têm que dar Vanish, mas não faz diferença nenhuma. E agora, o J-Dot vai ter que reviver os caras. Aí, eles vão dar Shroud naqueles carinhas. Porque esse boss, como é que ele funciona? São quatro Hades, ok? Esses caras, esses Hexers, são quatro Hades. Que detalhe, eles dão muito dano se você não espelou o Lava Burst, tá? São quatro Hades. Mas, você tem que matar os quatro Hades pra vocês começarem a DG. Deixar a imagem do Monk na cobra e da ATP. Não, não é tão longe, mas você pode fazer isso que você tá falando, sim. Não tão longe, mas você pode, sim. O que que vai acontecer? Pra você ligar o boss, você tem que matar esses quatro bichos. E o boss é o cara do meio, a moça que tá no meio. Você tem que curar essa moça. Só que você só pode curar essa moça depois que você matar os próximos quatro desses Hexers que aparecerem. Ok? Quatro. Então, o que que vai acontecer? Vão aparecer quatro Hexers que eles ficam castando e eles não deixam você curar o boss. Aí vai aparecer um Heart Guardian que o tanque tem que tancar. E você tem que tancar esse bicho perto de um desses Hexers pra dar cleave. Esse Guardian dá muito dano no tanque. Muito. Então, você precisa matar o Guardian primeiro. Ok? Depois disso, vão aparecer uns carinhas, uns bichinhos que eles dão um Polimorp no seu time que você também tem que matar. Ok? Eles dão Shine Lighting e Hex. Beleza. Quando morrer os quatro bichos, e na verdade quando o Guardian morrer, ele dropa uma Orb verde. Você só pode clicar nessa Orb verde quando os quatro estiverem mortos. Por quê? Toda vez que você clica... Quando você clicar nessa Orb, aquela moça que tá no meio, se não me engano é uma moça, aquela moça que tá no meio, ela recebe um buff que toda vez que você cura ela, pra cada Hew que você solta nele, ela adiciona um outro Hew. Ou seja, aumenta a velocidade que você tem de você curar ela. Então pode ver que eles estão matando. Olha lá. Esse é o cara, o Plague Doctor. Ele dá Hex, tá vendo? É um Curse lá. Não importa. Não chama Hex, mas é um negócio que transforma você num... 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 Tá? Olha lá. Tá vendo aquela Orb verde? Tá vendo aqui? Esse buff verde? Esse buff verde da Orb. Agora, ó. E aí o que acontece? Aparecem esses sapos e todos os sapos correm pro Healer. Se algum sapo chegar no Healer, diminui o Heal que ele faz. Então os DPS e os Tanks, tá vendo que eles podem, número 1, matar os sapos. Número 2, se você dá a cabeçada no sapo, você também cancela porque você toma. Ok? Aí o que eles fazem? Agora eles deram um BL na segunda fase. Por que eles deram um BL na segunda fase? Porque a segunda fase é a mais difícil. Porque na terceira fase, o boss já tá com 100% de vida. Quando o boss chega em 100% de vida, todo grupo recebe um buff de tipo 90% de redução de dano e haste. Então o que eles fazem? Acabando aí, eles vão lá atrás, puxam aquela coisa inteira, aquela escada que eles não puxaram, e eles fazem aquela escada junto com a redução de dano. E aí você vê que o time da Method não tem o BL pra essa segunda fase. Óbvio que eles estão na primeira, se não me engano. Então, olha lá. Aí eles pegaram a bolinha. Agora, na direita. Eles pegaram a bolinha. Agora eles vão curar o boss. Tá vendo que o Monk tá ajudando a curar o boss? Porque é cada Heal que você solta, aumenta. Então não importa se a cura cura 1 ou cura 10k. Ele aumenta também. Aí ele tá curando o boss. Quando o boss ficar full, eles vão lá pra trás, depois de receber o buff, eles vão lá pra trás e vão curar, e vão pegar o... Olha lá. O boss vai aparecer, tá vendo? Essa nega aqui é o boss. Agora eles vão receber um buff que eles não apanham. Olha lá. Aquele buff que eles não apanham, basicamente. E aí já já eles vão lá... Aí. Tá vendo que o Druida tá indo lá atrás pra puxar tudo agora? Então eles vão pegar o resto dos 10% da dungeon agora, porque eles não apanham. Tá vendo que o Druida tá tankando tudo? Porque ele tem 90% de redução de dano. Então é muito mais fácil você fazer isso. Minha coisa é tomar rex na Tadazar de Demon Hunter e ele ficar pulando... Tá? Aí nada mais eles apanham. Agora eles não apanham de nada. Agora o healer não precisa nem curar. É só bater, porque 90% de redução de dano é... Tá? Os dois estão na última fase. Os dois estão com tudo bonitinho, só que o time da direita tá coisa pouca na frente. Porque a meta de Nia ainda tem todos os rexers que tem que matar. E o grupo da direita já matou os rexers, só tem que matar os pulls novos lá. Lembrando que eles não podem terminar os rexers, senão os buff acabam os... Os bichos do Thresh. Agora eles vão matar o Guardian. E... Agora só falta um rexer e acabou. Deve ter sido o quê? Uns 15 segundos na frente. Foi pouco, foi pouco. Foi pouco. Foi bem perto. Foi bem perto. Ah, essa tá bem melhor que as outras. Oi, Lola. Oi, Lola. Oi, Lola.